306, asfalto concluído, beleza, aí chega na ponte do rio, acabou, acabou, o que era bom O asfalto não existe mais não Mas já o que é 0,50 essa aqui? 0,50 Acho que a entrada é aqui, ó Já tá marcando 4kg, ó Fazenda Tchacula A brilha, acho que bota um brilho Você tem que falar que a 306 não está concluída, foi feito só um pedaço Feito só um pedaço dela, não tenho feito toda ela Olha lá, o trecho dela todo de terra, até lá em cima no morro O Albertinho, ele coloca a matéria que ele quer, ele mente Tchau 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 Tchau